Olá, começa agora o Nossa Saúde? Fique com a gente. O assunto hoje é monkeypox, mais popularmente conhecida como varíola dos macacos, que vem se disseminando de forma rápida, com casos em mais de 60 países. No Brasil, há um surto da doença e a situação preocupa. Em Santa Catarina também há registros de varíola dos macacos. Mas que doença é essa? Como surgiu? Quais são os sintomas? Como é o tratamento? Como é que é a transmissão? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso entrevistado hoje é o médico infectologista Antônio Bandeira, professor, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e indicado pela SBI como porta-voz para falar sobre a varíola dos macacos no país. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. É um prazer enorme lhe receber. Olá, Rafaela. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e poder conversar com você e todos os que vão assistir esse programa. O senhor fala da Bahia, é isso? Exato. Falo aqui da cidade de Lauro de Freitas, aqui na Bahia. Ah, que honra. Nada como a internet, né? Para poder nos aproximar dessa forma e permitir que a gente lhe entreviste, né? Doutor Antônio, começando, né? O que é a Monkipocs, popularmente conhecida como varíola dos macacos? De onde é que vem, inclusive, o nome? Pois é, Rafaela. O nome, ele veio, na verdade, de uma descoberta ocasional, em 1958. Nessa época, esse laboratório, né, que é um instituto de pesquisa muito conhecido na Dinamarca, chamada Sirums Institute, ele importava macacos desse gênero, espécie chamada macaca fasciculares, de um país, né, que hoje, naquela época, nem país era, de Singapura. E aí, o que aconteceu? Esses macacos vinham porque eles estavam utilizando esses macacos para a produção de vacina de polio. E o que aconteceu foi que eles perceberam que alguns macacos que vieram num lote estavam apresentando lesões de pele, parecidos com a da varíola humana. Olha, eles estavam dentro de um instituto de virologia altamente reconhecido, só tinha virologistas, assim, de ponta. Então, foi o que a gente chama de sopa no mel. Você, então, pegou essas lesões, eles pegaram e, na época, cultivaram em diversos meios de cultura e fizeram vários testes e viram que era diferente da varíola humana e viram que era diferente da vacina, né? Então, eles deram a denominação para esse novo vírus de, o vírus da varíola, né? No inglês, eles usam muito a denominação pox também, né? Então, deram a denominação de varíola dos macacos monkeypox. Somente em 1970 é que se conseguiu relacionar esse vírus causar doença em humanos. Foi na vigilância, na tentativa já de erradicação da varíola humana no mundo, que se descobriu que vários pacientes que se pensava tinham varíola humana, na verdade, tinham a varíola dos macacos. Olha só. E aí o senhor falou, né? Então, ela surgiu em 1958, doze anos depois, foi registrado o primeiro caso em humano. Por muito tempo, essa doença, ela ficou restrita à África e agora ela vem se disseminando de uma forma muito rápida. O que tem provocado isso? Olha, uma coisa fundamental tem sido, primeiro, a grande quantidade, né, de, eu diria, de avanço das populações humanas em relação às áreas de floresta. Isso acontece no mundo todo, não é só aqui no Brasil que a gente vê isso, os desmatamentos, a proximidade das fronteiras humanas cada vez mais chegando nas áreas de floresta. E na África ocorre um fenômeno muito parecido. Então, a gente tem cada vez mais uma proximidade dessas, vamos chamar assim, comunidades humanas para áreas de floresta. Então, isso tem sido uma primeira coisa e tem facilitado muitas dessas doenças que a gente está vendo. Está facilitando a Covid-19, está facilitando agora a varíola dos macacos, etc. Segundo, a intensa quantidade de, já, de interação humana, né? A gente está aqui interagindo à distância virtual, mas as pessoas estão viajando demais. Então, a quantidade de viagens tem sido muito grande. Entre a Nigéria e o Reino Unido, por exemplo, tem sido muito frequente. Então, essa é uma das coisas que, inclusive, vai ser a ponte para a varíola dos macacos. E a terceira coisa é a questão da atividade humana em termos dos seus comportamentos. A gente tem mudado o comportamento, né? Então, a varíola dos macacos, ela começa também com uma alta relação da sua transmissão nas atividades, eu diria assim, íntimas, que são atividades ligadas à atividade sexual também. Coisas que não eram usual também. Doutor, então, o que se está observando é uma mudança nos sintomas. Antigamente eram de um tipo e agora a gente está percebendo uma modificação. Seria isso? Eu diria que muito mais, nesse momento, uma modificação de, vamos chamar assim, de formas de contágio, né? Nesse momento. A varíola dos macacos se sente muito bem em contato, né? As vesículas, as pústulas que estão pelo corpo, elas se transmitem muito facilmente entre uma pessoa e outra. É claro, se você tem atividade sexual, você está, de certa maneira, um corpo está colado no outro. Não tem atividade sexual sem um contato extremamente, eu diria, íntimo, né? Próximo entre um corpo e outro. Isso vai facilitar muito a transmissão atual, está certo? Não era o que a gente estava vendo na África. A transmissão mais era realmente entre pessoas, mas entre pessoas, às vezes, da mesma família. Não tinha atividade sexual envolvida nisso. Era crianças contaminando adultos, adultos contaminando crianças, o universo siciliano, ou entrando em contato com, especialmente, não necessariamente macacos, mas outros tipos de animais que a pessoa entrava em contato, entendeu? Sim, agora é bom a gente frisar que embora essa forma de contágio esteja sofrendo alguma alteração, né? E tendo mais casos na questão da relação sexual, ainda assim, é possível outras formas de transmissão. Quais seriam elas? De que forma essa doença vem sendo transmitida, doutor? Se transmite, como a gente via na África, né? Através do contato. A principal transmissão dentro da forma mais usual que a gente observava na África era a transmissão intradomiciliar, ou seja, uma criança se contaminava pegando em animais e passava para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, etc. Então, essa era a transmissão, através de contato mesmo, né? Pegou. As lesões são cheias de vírus. Sua mão está cheia de vírus também ali. É claro que o vírus não vai penetrar na mão, mas ele passa para outra pessoa que bota na boca e tal, e aí já foi. Então, é por esse tipo de contato que a varíola dos macacos era mais intensamente transmitida. Uma parte da transmissão, ela ocorre através de gotículas, mas é uma transmissão secundária, geralmente no início do quadro, entendeu? E quais são os sintomas da doença? Quais são os primeiros sinais da varíola dos macacos? Pois é. Na África, o que acontecia era, você tinha, as pessoas começavam a ter geralmente um quadro que a gente chama prodômico, que é o quadro que começa antes de aparecerem as lesões na pele. Como é que é isso? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, tá certo? Aumento dos gânglios, que são aquelas bolinhas que a gente tem aqui embaixo do pescoço, essas bolinhas aqui na frente das orelhas, aqui por detrás, como se fosse uma rubéola. Então, aumento desses gânglios, tá certo? E durante mais ou menos um a dois dias, e na sequência, você começava a aparecer as lesões na pele. E geralmente começavam com na face, no rosto, desciam depois para o pescoço, tronco e depois iam para as extremidades. É o que a gente chama de distribuição centrífuga, ela tá se afastando do centro. Essas lesões começavam pequenininhas, como uma mordida de mosquito, cresciam, pareciam uma vesícula, essa vesícula fazia um umbigo no centro, cresciam, virava uma pústula, como se fosse uma lesão cheia de pus, aquilo ali ficava grande, ficava uma crosta no centro e depois aquilo ali descamava e a pele ou ficava com a cicatriz ou ela se recuperava totalmente. Esse era o comportamento que a gente via. Nesse atual momento, a coisa tá um pouco misturada. Muitos pacientes não têm tido essa forma inicial de febre, dor de cabeça, gangos, etc. Não necessariamente nessa ordem. Muitos pacientes que a gente tem observado, têm começado já com lesões cutâneas e depois, às vezes, aparece a febre. Agora, os ganglios estão sendo um pouco diferentes à forma de apresentação. Quais sejam? Aparecendo muito na região inguinal. As lesões também, ao invés de estarem aparecendo classicamente no rosto e depois no resto do corpo, estão aparecendo com frequência nas lesões, estão aparecendo na região genital, pênis, vagina, ânus, etc. A gente tem tido relatos de pacientes com uretrite associada, com proctite, ou seja, inflamação do ânus associada. E essas lesões, inclusive, se disseminando da forma inversa, ou seja, começando na região genital e se espalhando para o resto do corpo. E associado, então, na sequência, às vezes, aumento dos ganglios na região inguinal, depois, às vezes, um pouquinho de febre. Muitos pacientes não têm febre, outros têm um dia de febre só. E assim, tem sido mais ou menos as características atuais desse surto, né? Então, existe um ciclo do vírus. Em que momento que a pessoa pode transmitir? Ele começa a transmitir a partir do primeiro dia de sintomas, seja com lesão já na pele, seja sem lesão na pele. Ou seja, se eu começo a ter febre, eu nem sei que eu estou com a varíola do macaco. Posso estar achando que eu estou com dengue, tá certo? Mas eu já transmito. Onde é que é a transmissão? Aí sim, ela é uma transmissão de pessoas que vão chegar perto de mim, a menos de um metro de distância, eu preciso ter um contato com elas, conversar ali. Como eu estou aqui batendo um papo com você, só que a gente está numa distância de mais de 2 mil quilômetros. Mas se eu estivesse aí bem próximo de você, a menos de um metro, conversando, eu poderia transmitir se eu estivesse já com as manifestações. Então, eu estaria assim, falando com você. Então, nesse período, eu já transmito através dessas gotículas respiratórias. Com a febre, com dor de cabeça, com o mal-estar. Apareceram as lesões, que geralmente aparecem um a dois dias depois, aí essas lesões vão ser altamente transmissíveis. Está cheia de vírus. As lesões estão cheias de vírus. E aí vão começar. Então, esses vírus são fantásticos para poder a gente transmitir de uma pessoa para outra, porque a mão, toque, abraço, beijo, contato íntimo, aí vai. Aí vai tudo. Até que a última lesão de crosta, ela caia e a pele normal esteja embaixo. Então, isso geralmente leva 21, às vezes até mais, 28 dias. Então, é um período longo que pode haver a transmissão. Bem maior que na COVID, né? Que a gente lembra que é em torno de 10 dias. Uau! Quase um mês, né? Que a pessoa fica ali com a possibilidade de transmitir essa doença. Ou seja, os cuidados devem ser bastante grandes, né? E aí eu lhe pergunto, quando a pessoa começar os sintomas, e aí ela, como o senhor falou, ainda pode confundir com outras doenças, com a dengue, por exemplo. E aí, qual é a recomendação? Em que momento que ela deve procurar um médico, uma ajuda num posto de saúde, numa unidade de saúde, enfim? Olha, Rafa, o mais importante que as pessoas entendam é o seguinte. Eu, quando estou doente, eu procuro um médico. Porque eu, apesar de médico, muitas vezes não consigo me dar o diagnóstico. Eu, às vezes, até tento, mas começo a ficar nervoso e prefiro até procurar um médico, entendeu? Então, a gente doente, a gente tem que procurar um médico. Só o médico tem a capacidade. Agora, é um alerta para os médicos que fiquem bem atentos a essas lesões de pele. Elas começam pequenininhas. Então, fiquem bem atentos às lesões de pele. Conversem bem com os seus pacientes para que possam, então, suspeitar da possibilidade. Especialmente nesse primeiro momento agora, onde você tem lesões aparecendo inicialmente na região genital. Eu tenho, sabe, Rafa, inúmeros pacientes, inúmeros, que agora estão começando a ter suspeita da varíola dos macacos. Alguns até já confirmaram, inclusive, que eles começaram e me falam o seguinte. Eu estive no médico, ele falou assim, ah, você tem aí a herpes. E aí, às vezes, manda para casa. Então, realmente, a gente não está acostumado a essa doença, porque é uma doença nova. Então, tem que ficar muito atento para isso. Mas só o médico, na verdade, tem essa capacidade. Ele tem que pensar muito. É bom ele sempre conversar. Se ele tem dúvida, será que isso pode ser herpes? Mesmo pode ser varíola dos macacos. No início, confunde mesmo. Ele está corretíssimo. O médico está supercorreto de ter a dúvida. Na dúvida, eu sempre digo assim, em dúvida pro réu, não é isso? Então, na dúvida, vamos coletar o material. Envia para o centro de diagnóstico do seu estado, entendeu? Na Bahia, é o LACEN, que é o Laboratório Central. E a gente lá tem a capacidade, nesse momento, de estar enviando para referência. Em outros lugares do Brasil, você sempre tem uma referência. Então, é importante que a gente tenha essa atenção, sabe? E aí, principalmente as pessoas que estão viajando, que estão vindo de países onde a doença está mais disseminada, essas pessoas mesmo devem ficar mais atentas ainda e, ao menor sinal, buscar uma ajuda médica e fazer essa investigação, não é mesmo, doutor? Sem dúvida. Se você viajou, foi para fora do país e volta com lesões de pele, procure um médico e diga isso para ele. Olha, eu viajei. O médico, ele não é um mago, curandeiro, um adivinho. A gente, muitas vezes, está à frente de um paciente, o paciente sentou ali, ah, doutor, eu estou assim. E acha que a gente é capaz de adivinhar. Não é. A gente precisa do doente. A gente precisa que o doente fale o máximo possível do que está acontecendo com ele, as viagens que ele fez. Entrou em mata, teve contato com animais, foi picado por carrapata, ou viajou para fora do país, teve contatos íntimos fora, voltou, apareceu lesões na pele. Isso é muito importante. Mas lembrando, sabe, Rafa, que muitos dos pacientes hoje, já no Brasil, já têm a varíola do macaco contraída através de contatos aqui mesmo no Brasil. Eu tenho pacientes aqui na Bahia que viajaram assim, foram para o centro-oeste, voltaram e acabaram desenvolvendo a varíola dos macacos com pessoas lá. Outros tiveram, foram para São Paulo, por exemplo, voltaram de São Paulo e tiveram. Então, hoje, nós já temos a transmissão aqui comunitária da varíola dos macacos. Está muito claro que tem. Nós temos hoje, praticamente, 2 mil casos no Brasil, uma quantidade muito grande já. E isso já está acontecendo aqui dentro. Mas eu concordo com você. Viajou para fora, fica ligado e fala com o médico, porque é importante. Maravilha a situação. Então, está preocupante, porque se a gente está já nessa transmissão comunitária, ela já é um pouquinho mais, merece um pouquinho mais de atenção. Não é mesmo, doutor? A gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações para você. Vamos falar, então, como é que é o tratamento da varíola dos macacos. A gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com o doutor Antônio Bandeira sobre a varíola dos macacos. Doutor, eu queria que você desse um panorama de como é que está a situação hoje no mundo, né? Parece que já são mais de 60 países que têm casos da doença registrados, é isso? Exato. São, se não me engano, as últimas atualizações da OMS chegavam a 78 países com mais de 20 mil casos da doença no mundo inteiro, né? Apesar de muitos casos, a gente observa um dado interessante da varíola dos macacos em relação à varíola humana, a sua capacidade bem menor de causar mortes, né? A gente tem registrado até recentemente cinco óbitos da doença, sendo um no Brasil, dois na Espanha, um na Índia e um no Congo. Então, isso tudo já dá para a gente ter uma ideia de que, apesar de ser uma doença contagiosa, muito transmissível e que tem muito mais de ir na pele, até gerar cicatrizes, mas ela, de certa maneira, no geral, ela não é uma doença que a gente imagine que vai impactar os serviços de saúde, não vai para a UTI e não é geradora de casos graves e de óbitos. Agora, sabe, Rafa, é importante a gente aqui lembrar que, apesar dessa, vamos chamar assim, baixa letalidade, ela pode causar alguns probleminhas. A gente está vendo nesse surto inflamações na uretra masculina causando uretrite, isso pode, eventualmente, causar estreitamento uretral. A gente está vendo também muitas lesões nos olhos, porque as lesões na pele e perto dos olhos podem acabar passando para o olho e isso pode, excepcionalmente, levar até à cegueira por conta do comprometimento da córnea. Então, são situações que também mostram que ela pode ter certos incômodos, entendeu? Se nós fizermos uma comparação com a varíola dos humanos, a gente, graças a Deus, tem a doença erradicada, faz 40 anos que a gente não tem registro da doença. Agora, com relação à gravidade, a varíola dos humanos muito mais grave, correto? Muito. A varíola humana era algo de maior mortalidade por várias questões, broncopneumonias, comprometimento pulmonar e deixava sequelas na face muito grandes, entendeu? Eu lembro de pessoas que tiveram varíola, elas tinham uma face extremamente comprometida do ponto de vista de lesões mesmo, de cicatrizes horríveis. A gente vai fazer uma pausa agora, doutor, e vamos ver uma reportagem mostrando como é que está a situação em Santa Catarina. Aqui também há registros da doença, vamos ver como é que ela vem sendo monitorada no Estado. Dá só uma olhada. Até a primeira quinzena de agosto, haviam 36 casos confirmados de varíola dos macacos em Santa Catarina. Desse total, 35 pacientes homens e uma paciente mulher. A idade dos contaminados é entre 23 e 54 anos. Os pacientes são de 10 municípios catarinenses. Florianópolis lidera a lista com 13 casos. O infectologista Fábio Gaudenzi explica como a vigilância epidemiológica do Estado tem atuado para conter a doença em Santa Catarina. Nós estamos num momento onde os casos são notificados pelos serviços de saúde que estão atendendo esses pacientes. A partir de então, a vigilância epidemiológica inicia o monitoramento desses casos. É feita a coleta de material dessas lesões para o diagnóstico etiológico e o caso e os contatos são acompanhados por telefone ou presencialmente até que ocorra o término do período de incubação para os contatos, que é de 21 dias, ou até que ocorra o término do período de transmissão, que daí para os casos é até que todas as lesões estejam cicatrizadas. Então, a equipe de vigilância fica monitorando os casos e os contatos para que a gente contenha a doença, para que não se espalhe a doença na nossa comunidade. A gente já tem várias regiões identificando casos com essa transmissão já dentro do nosso estado, o que traz bastante preocupação, traz esse alerta para que a gente esteja, então, monitorando pessoas que têm os sintomas de pele novos, sintomas que não tinham tido no passado, que procurem os serviços de saúde para que entrem, então, nessa dinâmica de fazer a hipótese inicial, a coleta de material e o monitoramento. O médico reforça a importância da testagem no enfrentamento à doença. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior o controle da transmissão do vírus. Lesões de pele novas que a gente não tinha no passado, que não são recorrentes, que nunca tive lesões dessa característica, em qualquer local do corpo, a gente precisa, então, procurar o serviço de saúde para avaliação. Quanto mais rápido os casos são identificados e entram em isolamento, menor a disseminação da doença na nossa população. Doutor, a gente viu aí, então, o senhor falou, são mais de 70 países onde há registros da doença. O que esperar pela frente? Há uma previsão de uma maior gravidade, de uma maior disseminação da varilha dos macacos? Bom, o que nós estamos vendo no mundo inteiro é a contínua disseminação desse vírus. Está certo? Então, a gente não tem visto em nenhum momento uma diminuição do número de casos. Não tem sido como a COVID, você lembra assim como foi a explosão terrível da COVID. A varilha dos macacos não tem tido esse potencial dessa explosão terrível, mas os números aumentam a cada dia e eles têm realmente comprometido cada vez mais países. Então, eu vejo que é necessário não só além de mudança no comportamento que as pessoas têm que ter para prevenção, mas o uso de outros tipos de armas para que a gente possa combater a varilha dos macacos, para a gente tentar segurar esse surto ao máximo e tentar erradicá-la, se possível, dos países em que ela entrou. Quais seriam as orientações para a prevenção da doença? Olha, eu diria que existe uma orientação para a prevenção individual, aquelas que as pessoas podem fazer, e existe a prevenção, eu diria, do planejamento de saúde pública. Do ponto de vista da saúde, da parte individual, o que é fundamental é que as pessoas entendam que a transmissão é basicamente através do contato e no contato você tem o contato mais leve, que é o contato de mãos, de abraço, até o contato íntimo, sexual, etc. Então, em todas essas esferas você tem contato. Então, é importante que as pessoas, primeiro, higienizem bem as mãos antes de levar as mãos à boca, aos olhos, ao nariz, antes de pegar em alimentos. Então, isso é muito importante. Então, você vai prevenir não só a varia dos macacos, como uma série de outras doenças que são de transmissão também por contato. Segundo, você está atento para que pessoas que tenham lesões na pele, que você vai ter de algum jeito algum contato mais íntimo, que você fique atento para não ter esses contatos. Está certo? A terceira coisa é a seguinte, se o indivíduo começa a ter algum sintoma e há uma suspeita de que possa ser através de manifestações de pele, ele deve entender que ele tem que procurar o médico e na suspeita ele tem que se isolar, ele não pode ficar tendo contato com mais ninguém. Mesmo que ele se sinta bem. ah, eu estou sem febre, eu estou bem, as lesõezinhas, não pode, ele tem que imaginar que ele é importante, ele é um elo fundamental nessa cadeia de transmissão. Então, nós temos um papel fundamental nessa cadeia de transmissão, ou seja, fazer com que essa cadeia possa ser interrompida. Isso é do ponto de vista da parte individual, eu diria. Da parte da saúde pública, é fundamental que a gente tenha vacinas. O Ministério vai receber agora 25 mil doses da vacina da varíola humana, que, na verdade, é a vacina, como a gente aplicava até 1980, e mais 25 mil doses em novembro. Essas doses vão ser direcionadas para profissionais de saúde e para aqueles contactantes de pessoas que tiveram a doença. Por que contactantes? Por quê? O que acontece, Rafa? Se a pessoa tem contato, uma pessoa contaminada tem contato com outro que não está contaminado, esse que não está contaminado, ele está, a princípio, a gente considera que ele possa estar infectado, concorda? Se ele está infectado, ele tem um tempo para poder começar a apresentar doença, que leva, geralmente, oito até vinte dias, aproximadamente. Então, nesse período, se ele tomar a vacina para a varíola, essa vacina, a varíola humana, essa vacina, ela é altamente eficaz em prevenir a varíola dos macacos. Então, essa vacina acaba servindo como se fosse uma espécie de remédio, vamos chamar assim, para que ele não tenha doença. Então, por isso que é importante a vacina. Então, eu diria que essas são as duas formas importantes de prevenção, cuidados individuais e a vacinação. E quem fez a vacina ali anterior aos anos de 1980? Essa vacina está valendo? A pessoa está protegida? Se considera que sim. Eu espero, porque eu mesmo tomei essa vacina lá, então eu acho mesmo que eu espero que eu esteja protegido. Na verdade, existem as estimativas de eficácia da vacina que foi aplicada para prevenir a varíola humana, ela dava uma eficácia de até 85%, mas foram estudos que foram produzidos até seis anos após o final, seis, oito anos após o final da vacina, da vacinação em massa. Mas se acredita que essa vacina possa ter duração para a vida inteira, entendeu? Então é possível que sim. O senhor falou que a vacina vai servir como remédio, uma forma de tratamento. Existe alguma outra forma de tratar a varíola dos macacos? Existe. Existe uma outra forma de a gente tratar a varíola dos macacos. Aquela pessoa que já tem a doença, está tendo sintomas, e existe uma medicação que é uma medicação chamada de antiviral. É uma medicação que combate, exatamente, impede a proliferação do vírus, que é a medicação chamada de tecovirimate. É uma medicação que foi, na verdade, desenvolvida nos Estados Unidos. Ali no início da década de 2000, por conta dos atentados terroristas, o Bush, na verdade, encomendou o desenvolvimento de pesquisa para a varíola humana, e os Estados Unidos produziram esse antiviral para situações militares, então eram situações civis. E hoje, essa medicação, apesar de não ser testada para a varíola humana, mas se tem nela, ela inibe bastante o vírus da varíola dos macacos e é uma medicação eficaz para você reduzir a quantidade de sintomas, reduzir as complicações e reduzir o tempo de doença. o Ministério da Saúde vai receber da Organização Mundial de Saúde uma quantidade, mas um quantitativo não muito alto dessa medicação e que ele, a princípio, está reservando para os casos mais graves da varíola dos macacos. Eu acho, a minha opinião, é que essa medicação tinha que ser procurada tanto o Ministério quanto também se permitir que a iniciativa privada pudesse buscar ela para que ela pudesse ser disponível para qualquer pessoa, porque isso ajudaria muito as pessoas a você reduzir também a transmissão, já que você reduz o tempo de doença. Doutor, o senhor está à frente do trabalho de combate a essa doença e eu queria ouvir do senhor um depoimento pessoal, o que o senhor tem visto, quais são os desafios e qual a mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Então, a primeira situação que nós estamos hoje vendo é um avanço das populações humanas para as áreas de mata. Então, existem inúmeros vírus que fazem ciclo silvestre entre os, por exemplo, animais silvestres e outros vetores. O caso clássico foi o da COVID. O vírus da COVID é um vírus de morcego e ele, de algum jeito, se aproximou das populações humanas. Agora, a mesma situação com a varíola dos macacos. É um vírus que vivia em ambiente silvestre ali de transmissão e hoje você tem exatamente a transmissão para esse grande surto. Então, essa é uma coisa que a gente está vendo e isso vai aumentar cada vez mais à medida em que nós entramos em contato com centenas de vírus que estão hoje fazendo o ciclo silvestre e que, no momento que o ser humano entra nesse meio, ele perturba essa cadeia e passa a ser também um animal comprometido junto com outros mamíferos que estavam ali. A segunda situação que eu vejo que é importante é em relação a gente imaginar o quanto de as viagens a mobilização das pessoas ela é importantíssima para que a gente hoje esteja aqui no Brasil e amanhã esteja na Austrália esteja no Congo e assim por diante. Essa grande mobilização das populações humanas tem sido muito importante para trazer um monte de doenças e é normal o ser humano quer conhecer os lugares e acaba se expondo. E a terceira questão que eu vejo que é importante que a gente mantenha a terceira questão fundamental é que a gente tenha sempre um olhar da ciência procurar seguir a ciência evitar seguir pessoas que não estão comprometidas com a ciência pessoas que aproveitam essas situações vão aproveitar a Covid vão aproveitar agora a varia dos macacos e outras situações para poder se promover através de disseminação de informações erradas então o importante é que a população tenha um comportamento racional entenda as informações são veiculadas com a ciência e essas informações ela leve como um dado positivo para seu comportamento sua prevenção etc descarte informações erradas e alarmistas está certo? A gente tem que prevenir o que eu chamo de síndrome da galinha que está no galinheiro desesperada da galinha desesperada porque ouve falar que o lobo mau está chegando a gente tem que sair disso e ouvir a ciência e entender que a ciência ela está ali contribuindo para que a gente possa melhorar muito bem doutor e nós estamos aqui também para contribuir para levar essa informação importante e verídica de ciência de comprovação de vocês que estão no dia a dia para o nosso público então que bom poder ser veículo de informação para as pessoas muito bom poder conversar com o senhor obrigada por dividir o seu conhecimento aqui com o nosso público foi um prazer enorme conversar com o senhor e desejo sucesso nesse trabalho que certamente é bastante desafiador está certo Rafa obrigado e obrigado a todos que estão contribuindo para esse programa e aqueles que vão participar ouvindo e podendo extrair informações importantes mais uma vez obrigada e assim então a gente vai encerrando nossa saúde de hoje a você obrigada pela participação nos vemos no próximo programa até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto